A gente não estava na praia e Jesus sentava no barco e ensinou os seus discípulos. É por aqui em algum lugar que Jesus acalmou a tempestade. É por aqui em algum lugar que Jesus mandou seus discípulos navegar e ele ficou na praia. E assim durante a noite, em certo momento, eles vejam ele pisando sobre as águas, aproximando o barco, de uma maneira tão sobrenatural, que eles pensaram que eles viram um fantasma. Vocês conhecem todas as histórias, mas pela primeira vez, pela maioria entre vocês, vocês estão navegando nesse mesmo lugar. Agora, eu não sei exatamente onde Jesus pisou sobre as águas. Eu não sei exatamente onde Jesus acalmou a tempestade. Mas foi nessas águas, nessas águas, nesse lago, que vocês conhecem como o barco da manhã. Alguns águas que vocês já visitaram aqui em dias mais tarde, mais tarde. Tem águas que esse lago é um espelho. Tá bem tranquilo, dá pra ver o outro lado. O outro lado é onde se encontra as colinas do Golã. Lembra da aula geopolítica? A parte que saiu com vista dos filhos. Na época de Jesus, é lá no outro lado, onde moravam os catarempos. E se o dia seria o melhor, eu ia poder mostrar pra vocês a lateira das portâneas lá, onde aquele brulho enorme de porcos estava correndo e afundando a água, quando Jesus curou aquele homem demoniado, né? E tirou uma legião de maus espíritos que pegaram os porcos. Vocês conhecem todas as histórias melhor que eu, né? E tudo aconteceu nesta região. E por isso, navegar no mar da Galileia, não é como navegar em motel a lugar do mundo. Vocês estão navegando dentro da Bíblia. Outra coisa que, infelizmente, hoje está nublado, está ventando, é difícil mostrar. Em dias mais claros, dá pra navegar e identificar alguns lugares. Hoje, a gente vai fazer isso só pelo ônibus, né? Chegar nos lugares que vão tentar nublado. Mas outra coisa que eu, novamente, digo pros turistas, é que dá pra ver... Bom, hoje não, né? Mas, em modo geral, dá pra ver montanha, dá pra ver vale, dá pra ver o lago. E eu digo, em Jerusalém, tudo mudou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.